Gente, gente, coisas acontecendo, coisas acontecendo, o Apu está na casa dele, o Apu está na casa dele pela primeira vez, desde o acontecimento no qual eu e o Jess viemos aqui fazer a trollagem, no caso foi a trollagem do Jess, mas hoje dele é fazer, o Apu está dentro da casa dele, qual será que é a reação dele? Ele passou ali, ele voltou para casa, e ele tem um livro, eu não estou sabendo desse livro, eu não estou sabendo desse livro com pena, ele está indo para trás da casa onde a gente deixou o recado, né, precisa de algum lugar mais escondido, será que dá para olhar daqui? Ali, ali, ali dá, ele está ali, ele está literalmente lendo as placas agora, ele está saindo de boassa, ele só está olhando as coisas por enquanto, será que ele está suspeitando de alguma coisa? Espero que ele dê tudo certo nessa trollagem, estou animado, eu quero ver a reação dele, tá, gente, o Apu está ali parado, ele só está parado, ele está falando com alguém no chat, E aí, calma lá, a senhora LGJ, tá bom? Ah, olá, menina, tudo bom? Entra, entra. Não, 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 calma aí, eu tenho um papo para trocar contigo, eu gostaria que fosse aqui fora mesmo, sabe? Hum, tudo bem, tudo bem, como você está, tudo bom? Mais ou menos, LG, tem alguma coisa acontecendo aqui no servidor, e eu estou precisando ficar mais a par da situação. É, realmente, eu pensava que tinha uma palheta de blocos e tudo mais aqui na vila, mas por algum motivo, você está meio nether, né? Então, não é eu que estou fazendo isso não, LG, você não tem, não sabe nada assim, você não viu nada, não viu ninguém passando por aqui, não? Cara, eu vou te falar um bagulho, não sei se você ficou sabendo, mas eu fiz um teste de honestidade e alguém também tirou os meus diamantes e colocou gelo. Então, sinceramente, eu estou na mesma que tu, tem alguém sabotando e eu não sei quem. Hum, mano, o pior, LG, é que eu não sei no seu caso, mas no meu caso ainda recebi um aviso, velho. Olha aqui, os caras me ameaçaram. Pera, como assim te ameaçaram? Tipo, pegaram alguma coisa tua? Os caras colocaram placa atrás da minha casa falando, sua paleta de cores nunca será aceita. Viva a revolução da... Eu não entendi eu, velho, não é possível. Mano, e ó, a revolução da nether hack com hack, mano. Então, cara, eu acho que a pessoa quer briga. Será que você não viu ninguém passando aqui, talvez alguém comece... Talvez um JV, a Jude, o Jazz, não viu ninguém passando aqui, não? Cara, olha, o JV, sinceramente, eu ainda não vi ele nenhuma vez no servidor. Porém, pessoas que eu sempre vejo na vila, é a Ayu, ela passa bastante aqui. Eu vejo bastante o Vida passando aqui, o Jazz, ele passa bastante aqui também. Cara, o que eu lembrei é só. Você tem alguma suspeita? Não, 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 não por nada, não. É que eu fiquei com uma dúvida na cabeça, velho. Porque eu lembro de ter visto o pessoal passando aqui e agora está todo mundo na minha mira, viu? Inclusive a irmandade. Bom, acho que roubaram três blocos diamante meu, né? É uma coisa meio cara, então digamos que eu estou na mesma. Eu vou tentar falar com o House, velho, porque eu preciso coletar informações, LG. Obrigado, mano. É que agradeço, a Beco é coisa me avisa, que também estou de olho, hein? Demorou. Tá bom, acabamos de falar com a Poo. Eu estou vendo nos comentários dos vídeos que vocês estão muito falando que ele é extremamente suspeito sobre os blocos do diamante. Porém, eu quero ficar de olho ainda. Eu não sei muito como reagir a tudo isso, então eu quero estudar um pouco mais. Ó, agora ele está interrogando o House e mostrando tudo para ele, como vocês podem ver. Hum... Bom, vamos para a nossa mesa de estudos aqui, ó. Bom, sinceramente, eu estou feliz com o fato do Apu não saber que sou eu que estou trocando a casa dele. Porém, ao mesmo tempo, eu não sei se foi ele ou não que pegou o diamante, por mais que ele seja suspeito. Eu sinto que ele pode estar tramando alguma coisa, mas não sei o quê, sabe? Eu quero interrogar ele melhor depois e ver como isso vai andar. Mas por agora, eu preciso de dicas, mano. Eu preciso de dicas. Quem suspeitar no servidor? O que fazer? Com quem fazer? Eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Eu preciso arrumar um local no qual eu me sinta seguro para conversar apenas com a pessoa que eu precisar conversar. E assim, eu vou poder fazer reuniões, planejamentos e, se necessário, uma guerra. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o nosso bunker ultra secreto para finalmente começar a arrumar as coisas da união netherrack. Vamos ver no que isso vai dar. Aliás, antes de qualquer coisa, tá ligado, beleza? Adiós, Luiz. E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa linda e amada série de TopCraft. Então, logo de cara, eu já queria pedir para todo mundo, desce aí no vídeo, deixa o gostei. Vamos tentar chegar a 15 mil gostei nesse vídeo. Eu sei que é muito difícil e é muito gostei, mas eu confio que a gente consegue. E também gostaria de lembrar que a cada todo vídeo nosso, que tem 100 mil views, pelo menos 40 mil de vocês não são inscritos. Então, se todo mundo puder se inscrever para a gente chegar a 600 mil inscritos logo, ia ser muito bom. E se a gente chegar a 5 mil inscritos em um único dia, eu faço uma maratona de TopCraft, assim postando dois vídeos por dia. Por um tempinho interessante, quem sabe 3 dias, 4 dias, vamos ver. Teve um dia que a gente pegou 3 mil inscritos, foi quase 5 mil. Então, se todo mundo de verdade parar e se inscrever, pode dar certo. E também aproveitando que já estou falando essas coisas, gostaria de lembrar que isso tudo que está rolando nesse momento é roleplay. Fora do jogo, fora das câmeras, o Apu é mais do que o meu melhor amigo. Ele é família para mim, então nunca que eu vou ficar bravo com ele fora do jogo e ele é a mesma coisa comigo, ok? Enfim, vamos pegar nossa armadura, que hoje em dia vai ser interessante. Como eu quero fazer uma base secreta, estou pensando em não mostrar nem no vídeo a localização dela, mas eu vou mostrar eu fazendo ela. Se bem que eu acho que é tudo bem eu mostrar aqui no vídeo, já que na teoria, seguindo a lógica do roleplay, por mais que alguém assista meu vídeo, eu não mostrei para ela dentro do jogo, então ela não tem como saber, né? Ah, eu acho que não tem como ninguém saber, então eu vou mostrar para vocês. Enfim, eu descobri que minha cabeça já está sendo caçada no servidor pelo fato da galera achar que eu sou forte ou algo do tipo, todo mundo está querendo caçar minha cabeça, então eu já estou andando com o token da imortalidade, que visa essa textura que vira eu, estou andando com a minha armadura completa e com itens de combate, então ainda não estou pronto, sinceramente, ainda tem coisa que eu quero mudar, porém, eu acho que já é bom começar a andar mais seguro, se é assim que vocês entendem. Enfim, o apu está ali parado, não sei o que ele está fazendo, mas vamos para a área das lojas que eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Ai, ai, ai. Beleza, estamos aqui no centro de comércios, então eu vou mostrar para vocês aonde mais ou menos eu quero fazer a nossa base secreta, hein? E bom, sem querer eu acho que eu copiei a Chunk toda na hora de salvar, mas não tem problema. Um, dois, três. Mas a parte boa é que eu peguei o Golem, então é só a gente organizar ele para ficar junto com o Golem, e aí vai estar... Ai, ó, prontinho, prontinho. Já está arrumado aqui. Isso aqui se ignora, tá? E daí, é... Eu vou encaixar o sistema de redstone aqui embaixo e vou fazer o caminho para o bunker bem da hora. Bom, será que ele está mostrando aquele bagulho de lista de materiais? Ah, tem aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ignorar pedra, terra, rocha-mãe, diorito, indesito, lorinito, terracota branca, ardósia... Limpei tudo que eu achei que não era necessário aqui. Vamos colocar para mudar para um arquivo aqui do Minecraft, né? E basicamente, essa é a lista de itens. Nossa, vai... Bastante coisa. Tá, como a maioria dos itens iniciais que a gente vai utilizar, são itens que pega lá no baixão. Eu estou ligado as coordenadas de um baixão lá no Nether. Vamos até lá e vamos pegar uns itens. Porém, eu precisava de uma armadura de ouro, né? Tá, vou passar em casa primeiro. Vou pegar alguma peça de ouro de armadura para a gente não ser atacado. E daí a gente vai para lá. Gente, estou aqui em casa. Aqui, peguei, achei uma calça de ouro no baú. E eu estou pensando um bagulho aqui. Uh, 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 funcionou! Oh, escudo roxo. Depois eu vou fazer algum escudo mais bonito, mas só para ter um escudo, tá ligado? E, ó, achei uma calça de ouro aqui. Isso é bom. Uma poção de resistência ao fogo ia ser bem bom, na real, também. Mas eu acho que não vai ter. Vamos para o Nether, vamos atrás do baixão e... Pops! Beleza, estamos aqui no Nether. Agora temos que ir até as coordenadas 77, que é para cá mais ou menos, e 416, que é para cá. Ah, então é para o outro lado do túnel. Fui para o lado errado. E, na teoria, se for para esse lado aqui, de acordo com as coordenadas que a Sam me passou, vai ter um baixão. Por sinal, acabei de encontrar ela aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas ela veio querer me devolver... Ela morreu e perdeu os itens dela e estava gravando um vídeo. Daí, mano, nunca que eu acho que a pessoa devia perder um vídeo, mano. Um vídeo é tão importante, sabe? O bagulho que estão fazendo para vocês e tal. Isso é mó legal, tipo... Daí ela perdeu o vídeo, tadinha, por causa que a gente perdeu os itens. Daí eu dei uma picareta para ela. Eu encantei uma picareta para ela com Fortuna 3 e tal, para ela conseguir gravar o vídeo dela. Daí ela veio me perguntar se era para devolver. Daí eu falei que era para ficar. Daí ela falou, aí, bota o meu mudou, eu tinha delito para me ameaçar. Enfim, agora tem que andar reto aqui até o 400 e daí, na teoria, a gente vai achar o bastião. O bom de achar quartos enquanto você é minério é que você literalmente repara a sua picareta. E tudo que você tem. E olha um túnel aqui, será que vai para lá já? Ó, tem um caminho ali, será que é para isso? Eu acho que pode facilmente ser um caminho lá para o bastião. A anterior vai faltar só uns cento e poucos blocos andando reto aqui, né? Vamos ver. Bom, vou fazendo umas pontes aqui porque eu definitivamente não quero ficar levando danos de queda, né? Ó, ali, ali! E agora a gente tem que pegar blocos, né? Bom, esse daqui é o tijolo de pedra negra polida. Eu preciso de 153 eles. Então, 6, 12, 18, 20. Quatro pé que dá. E do rachado, um pé que dá, é isso? E do pedra negra polida também. Só que a pedra negra polida eu não sei fazer, não. Oi, Bruto. Só do meu Minecraft também eu baixa, então os bichos me atacam e eu nem vejo. Sério que ninguém pegou os itens daqui ainda? Mano, se ninguém pegou os itens desse baú, quanto mais os lá de baixo. Tá, ali tem spawner de cubo de magma. Ah, eu vou quebrar esse spawner, mano. Ele se spawner só atrapalha. Tá, eu quero aqueles blocos de ouro. Tá, eu pego primeiro os blocos de ouro ou primeiro eu pego os baús. Tá, pera, deixa eu organizar meu inventário, ver o que eu posso jogar fora pra ter espaço pra tudo, né? Tá, os lampião dá pra jogar. Primeiramente, baú. Sai, sai, sai! Tá, aqui não tem mais nada. Tá, aqui tem outro baú, beleza. Mais uma nederita. Barra de nederita! Capacidade de diamante até que é legal, vou levar. Caraca, conseguimos... Nossa! É, foi lucro, mano. Uma barra de nederita, mais três detritos normal, mais dois esquentados e dezesseis blocos de ouro. Pra mim, isso é lucro. E tem um baú ali, vamos ver o que tem. Barra de diamante é melhor do que a minha, isso é legal. Essa carne aqui é boa e o resto é meio inútil, então eu não vou pegar. Ô, não me atacar não, tô na caça de ouro, tá bom? Aqui, ó, caça de ouro. Pior que eu acho que mais coisa do que isso aqui não vai ter não, mano. Só acho que o esquema agora é literalmente começar a pegar blocos. Enfim, então, galera, vou começar aqui agora pra minerar um montão, juntar um montão desses blocos aqui. E quando tiver uma quantidade razoável pra gente começar a construir, eu volto. Beleza, pegamos aqui um montão de coisa. Nossa, deu bom dessa vez, hein, ó. Tijolos aqui, aqui, pra cá, pra lá. Bom, esses outros aqui eu vou guardar tudo nesse daqui porque eu não vou utilizar agora. Nesse daqui. Mas o que eu vou deixar aqui no... Aqui, ó. Tijolo de pedra negra polida, eu já tenho... Falta um pack. E a pedra negra polida rachada, eu precisava de 48, né? Nem um pack, eu tenho bem mais. Agora eu tenho que descobrir como consegue a pedra negra polida e aquela outra lá. É o real, eu não tenho nenhuma fornalha nessa casa? Tá bom, vamos na outra. Tá, deixa eu ver o que acontece. Mas não dá pra esquentar ela? Ah, ok. Achei que dava. Deixa eu ver aqui na casa do menino Puma e deixa eu usar o cortador de pedra aqui da irmandade. Então assim que faz a pedra negra polida talhada, entendi. Bom, dessa daqui eu preciso de 8. Acho que vai precisar de mais, peraí. Tá, vou fazer 24 dessa daqui. Acho que mais do que a gente vai precisar. E a versão polida eu faço por aqui também? Faz por aqui também, ó. Então o bagulho da gente conseguir mais pedra negra polida. E mais tijolos também. Agora que a gente sabe o que a gente tem aqui atrás, fica um pouquinho mais fácil. Vamos só guardar esses daqui e depois vamos pro Neller de novo. Beleza, gente? Temei pegar quase todos os blocos. Só falta a tijola do Nether. Porém, eu vou pegar depois ele. Então, aqui ó. Temos todos os blocos que a gente tem que levar. E só falta agora os coisas pro sistema de redstone. Então, deixa eu ver aqui na minha anotação. Bom, gente. Seguinte. Eu peguei a maioria dos itens que eu acredito que a gente vai utilizar de redstone. E estou com eles aqui. Deixa eu só organizar o inventário rapidão. Agora, outra coisa que a gente vai precisar vão ser esses tijolos de pedra nossos. Então, vamos tentar levar o máximo que for possível dentro aqui do nosso Ender Shast. E daí, se faltar, a gente vem aqui e busca. Ou, na real, talvez caiba aqui no nosso inventário, né? É que eu acho que esses daqui não vou utilizar, né? Bom, deixa aqui por enquanto. Agora, o que a gente vai fazer é a gente vai lá pro spawn. Que, no caso, é o centro de lojas. E vamos começar a fazer isso. Estamos aqui. Agora, eu tenho que tirar todas essas terras aqui. Esses micélios, né? No caso. E eu vou quebrar eles com um toque suave. Porque depois eu tenho que tampar de um jeito que não gere suspeitas no pessoal. Tá, deu 44. Tá bom. Agora, a gente pega pá. E vamos cavar o espaço pra fazer o sistema de redstone aqui. Tá bom. Vamos tentar começar a montar o sistema aqui pra ver se vai dar. Vamos tentar começar a montar o sistema de redstone aqui. Beleza. Consegui arrumar. Vai funcionar mais ou menos assim. Quando eu tiver aqui, ó, minha loja. Eu venho aqui do lado. Coloco um botão aqui e... Pego o botão e caio. É isso. Basicamente é isso. Então eu tampo aqui. Tampo aqui. E aqui. E prontinho. Agora é só esperar o micélios aqui espalhar. E tá pronto essa parte. E bom, agora que essa parte da redstone tá pronta. Por agora, eu vou guardar ela aqui mesmo. Não tô nem vendo. Vou guardar ela aqui. E vamos planejar a nossa descida. Então, coloca o botão aqui, ó. Quebra. Pega o botão e cai. E agora a gente desce. Beleza. E subimos aqui pra uma área onde tem uma caverna. Eu queria subir aqui também. Por causa que eu sabia que na descida ia ter ela. E meu plano era tampar essa caverna. Pra não gerar nenhuma suspeita. Vai com quem tá minerando. E a pessoa literalmente só cai aqui na caverna. E daí ela vai lá e ela chamou o esconderijo. Então, melhor não. Olha, ó. Aqui, ó. A gente vai fazer virar uma caverna artificial. E daí ninguém vai suspeitar de nada. E agora, eu só tenho que cavar essa área aqui. Que vai ser a área do nosso bunker. Então, vou cavar. Então, daqui a pouco eu volto. Vamos de Time Labs. Vamos de Time Labs. Aí, galera. Beleza. Peguei mais alguns itens. Acho que já tá começando a ficar pronto. Pega o botão. Não, eu não peguei o botão. Ah, tá. Vai lá. Não mudou muito, né? Levando em conta que eu vou ter que descer aqui de qualquer jeito. Aí, boa. Ué. Tá bom. Diamante. Beleza. Como eu tava com o mod da esquemática ativada aqui, galera. Tava tampando tudo e eu não tava vendo. Então, tipo, eu tava colocando um bloco e preenchendo o chão. Mas, melhor que nada, né? Mas, o que eu faço com esse diamante? Vou guardar no Enderchat aqui, por enquanto. Ó, também trouxe um cortador de pedra aqui. E agora a gente vem aqui e abre o teto. Não funcionou direito? Ah, agora foi. Agora foi. Tá bom. Bom, o Vinicius14 tá no servidor online. Eu aproveitei e já pedi a cabeça dele. Daí ele me dropou. E como eu tinha do Never também, já vou colocar aqui. Tá. E agora a gente vai pegar aqui. E vamos fazer 11 slabs. 1, 2, 3. Tá. 12 no caso, né? Ativar o Easy Place e vai clicando aqui. Aqui é 3. E aqui é 2. E bom, como vocês estão vendo, está indo. Então, só falta alguns mini detalhes. Vou ter uma maneira de arrumar tudo e eu mostro pra vocês. Vai ter mais coisa do que isso daqui. Pera aí que vai ficar da hora o nosso bunker secreto. Bom, estou aqui no Nether pegando lava. Pra finalmente acabar o último detalhe que falta. Pra nossa sala de reuniões. De guerra. A gente já tem uma primeira reunião pra ir. Então, vamos acabar isso logo. Porque eu tenho coisas a tratar. E sim, são coisas do RP do servidor. E são coisas importantes. De verdade. Então, quero acabar isso logo pra poder resolver essa coisa com essa pessoa. Ah, e aliás. Se estiver gostando da série. Tanto dos vídeos normais quanto dos vídeos de RP. Deixa o gostei pra apoiar o Mano Lajota. Que só assim eu consigo saber se vocês realmente estão gostando ou não. Beleza? Enfim. Quando terminar de fazer a sala, eu volto. Pronto. A nossa sala de negociações, conversas e arquiteturação de planos. Acho que essa palavra não existe. Está pronta. Agora, só falta a gente chamar a pessoa que a gente tem que conversar agora urgente. Então, galera. Antes de conversar com a pessoa. Como vai ser a RP. Eu acho que fica legal finalizar o vídeo com a parte do RP. Então, deixando claro desde já. Muito obrigado por quem assistiu. Espero ter gostado. E vejo vocês em todos os vídeos do canal. Todos os dias às 11 horas. Tá bom? Muito obrigado por assistir. Coraçãozinho. Agora, vamos lá chamar a pessoa do RP. Calma aí, que vai ter coisa ainda no vídeo, hein? Cheguei, LG. E aí, mano? Bom? Bom, e você? Bom, vi que você trouxe o segurança. E aí, Pocão? É, aqui, ó. O segurança aqui, na verdade. Ele que me defende. Não, não. O que importa é que tentar, né? Isso aí é o importante e a intenção, justamente. Realmente. O Pocão é um companheiro. Ele tá no Coisa Dancer comigo, né, Pocão? Tô, tô na dança. Seu bom, o Pocão dança. É isso. É, tá. Boa sorte, Pocão. Ó, gente. Seguinte. Hoje vim aqui pra tratar de negócios, falar coisas importantes e dar notícias ruins. Possivelmente ruins. Uma pessoa próxima de nós, possivelmente, é um traidor. E isso vai ser um problema sério. Tá, só tem um problema que eu preciso levar vocês pra sala de reunião secreta, mas tem metade do servidor atrás da gente. A gente, ó, tô com muita mão que você pegou do meu time, hein? Tô vendendo o oven, sim, né, Deliche? Dole uma, dole duas. Ô, nono, nono. Oi. Droga, droga. Essa aqui, olha a cabeça que eu tô usando, tá vendo? Ah, deve ter umas duzentas lá, né? Olha, LG, bora lá, bora lá. Aqui tem um monte de gente que ia atrapalhar a sua reunião aqui. É, vem, vem, vem cá. Vamos aproveitar que eles pararam de olhar e vem cá. Eu fiz uma passagem secreta, porém, como tem muitas pessoas, vai ser um pouco complicado ir. Só espero eu pusei de perto, por causa que ele é um dos problemas. Calma, calma. Caraca, quanta gente, velho. Bem na hora, nossa reunião secreta, aparece um monte de gente, tá errado. Entra nele no shift e desce o caminho de água. Desce a água o máximo que der. Aqui vai ter uma água, desce ela. Segura a control pra ir mais rápido. Não morre afogado, não? Não, pode ir, pode ir tranquilo. Caraca! Eita, mano. Tá bonito o negócio aqui. Sejam bem-vindos à sala de reuniões. Sentem-se aí, senhores. Temos que conversar. Olha, tem a... O que é o prato de maçã dourado aqui? É que eu queria colocar um monte de prato, sabe? Bebida e comida. Você tem a donut lá? Não, não, ainda não. Ah, tá, tá, tá. Precisava, mas não tem ainda. Então, gente, seguinte. Tá rolando uma possível revolução do servidor contra a palheta de blocos do Apu. Ele realmente quer pôr ordem em todo mundo, julgar todo mundo. E por isso, veio até mim uma pessoa que está muito próxima de vocês. O Jess. Ele veio falar comigo pra gente, literalmente, formular um plano contra o Apu. Porém, eu fui roubado. Roubaram meus diamantes. E é o que tudo indica... Roubaram meus diamantes também, mano. Aí, ó. Roubaram um só. O meu roubaram três blocos. Caraca. E ao que tudo indica, quem roubou, muito provavelmente, foi o Jess. Eu acho que ele está traindo. Ah, o Jess está sorruteando todo mundo. É, eu acho que ele está fazendo... Jogando pelas costas e está planejando alguma coisa contra todos. E agora que entra a parte interessante. Eu sei que você quer minha proteção. E você é uma das pessoas mais com o fio no servidor. E se o Pock está com você aqui, também confio nele. Eu quero convocar vocês dois pra uma aliança contra todos. Contra todos? Todos. Porém, a gente vai ficar na miúda por enquanto. Só que na hora certa, a gente vai pra guerra. É, está bom. Porque a galera está querendo me matar já mesmo. Então, está valendo. Quanto menos gente quiser me matar, melhor. Já tem dois aqui que não querem. E a minha contra-proposta é, em troca disso tudo, vocês se olharem a mim, vocês têm a minha proteção. Eu acredito que pra vocês é uma coisa bem valiosa, né? Isso me interessa muito. É bom, porque você viu que ele está todo equipado, né? É, não. Eu estou indo atrás disso hoje, na verdade. Fica bonitão assim, que nem ele. Mas vamos ver se eu consigo, né? Então a gente está junto nessa guerra, galera? Estamos juntos, LG. Estamos juntos. Então fechou aqui, ó. Uma sopa para comemorar. Uma sopa. Tomou-me sério também. Como que eu vou ficar com fome? Calma aí, Gê. Fica com fome. Eita, tem a cabeça do menino aqui já, ó. É a do Never e essa do Vinicius. Aquele virou trapper, por algum motivo. É do Never? Achei que era do Jazz. A do Jazz eu vou pegar na hora certa. Cadê, Nonô, já. Vamos tomar sopa para fechar a aliança. Eu estou indo com fome. Espera aí. Corre aí. Deixa eu ficar com fome. Não, mano. É para ficar com fome, hein? LG é doido, mano. Pior que bem... Descer no túnel eu comi. Ah, eu estou com fome. Estou esperando vocês agora. Eu preciso correr aqui, espera aí. Eu não vou me enfiar na lava, não, porque é muito arriscado. Ele está vivendo o safe do safe, mano. Dá para ver. Vocês acham que eu estou vivo por causa de quê? Dá uns tapos aí, pofão. Dá mais um. Mais um. Deixa eu dar um tapo agora. Não, esse não. Esse não. Esse não. Esse não. Calma. Esse não. Pronto. A sopa da aliança. Para fechar essa aliança. Um, dois, três e vai. Aliança fechada. Aliança está feita. Joga o potinho no fogo. Queima ele, sacrifício. Sacrifício. Bom, e o último item. Essa aqui eu fiz para você, Nono. É que eu não sabia que o Pock é visto. Você vai fazer a prelame também. Escudo roxo. Escudo roxo. Bom, bom. Olha o bocão. Fica com esse escudo aí, por enquanto. Enfim, senhores, vejo vocês. Aliança do roxo, mano. Aliança do roxo. Enfim, senhores, vejo vocês em um momento breve. Numa próxima guerra. Uma próxima invasão ou alguma coisa específica. É isso. Então vamos lá. Espero estar vivo até lá. Por enquanto é tudo segredo, né? Tudo segredo. Ninguém pode saber. Ninguém mesmo. E para sair daqui, como que é? É subindo. Não morre afogado, não? Não, segura o CTRL e o W.